Fala, rapaziada! Tudo bom com vocês? Hoje, ou finalmente, eu posso falar que eu tenho o Starlarge... Starlarge? Starlarge, na minha conta, eu sempre falo tão bem aqui de Guardiões da Galáxia, né? E, mano, está aqui na loja. Eu acabei comprando ele ontem porque eu fiquei com medo que ele saísse da loja e aí só voltar daqui 3 anos. Mas sim, ele ainda tá aqui. Seria sacanagem, né? Ele não volta, tipo, há muito, muito tempo mesmo. E, mano, muito boa essa dancinha dele, ó. Essa jogadinha de perna aqui dele, ó. O que que é isso? Vai, faz a perninha! Faz a perninha! Uh! Oh, muito bom. A gente vai ter que fazer a cada kill. Ó, o ritmo da Jeba tá aqui também. Vou fazer o ritmo da Jeba algumas kills também. Bom, eu acho que vocês conhecem tudo dele, né? Ó, essa é a Picareta, essa aqui é a Azadel, tá um bagulho loucaço. A mochila dele eu não gostei tanto, quer ver? Que é isso aqui e... Como assim, teu Grootzinho? Ah, não. Vamos usar ela. Eu ia usar minha bonequinha, mas vai ter que ser essa mesmo. Ah, e uma coisa que temos que conversar, né? Isso aqui, ó... O Donald Master tá de brincadeira! Vai se ferrar, ó! Eu achando que era um negócio de evento, não sei o que. E as pessoas comentando, tipo, Derek, é... Os outros influenciadores já receberam isso faz, tipo, um, dois meses. Então é, né? É isso. Mas eu acho que eu sei porque isso rolou, porque... Ó, o bagulho veio de Chicago. Aí, sei lá, né? O cara deve ter vindo a pé me entregar, muito obrigado. Mas é, mano, vamos jogar com o Star Lord. Vai ser minha primeira vez usando ele, mas antes de eu continuar, você intervalou dois segundos. Pra deixar o seu gostei, senão... Você nunca vai me meter esse passinho! Ô, passinho da hora, hein? Dá o seu gostei e se inscreve no canal. Tem vídeo todo de code DERIKITO, Y e DERIKITO, se você usa EUTEAMO. Cara, mesmo se você não for comprar nada, usa esse código, me ajuda muito mesmo. E é nóis. Vamo lá, Star Lord, eu te amo! Ô, mas e aí, mano? Como vocês estão? Eu tô... Não sei, eu tô cansado hoje. Ô, eu tô cansado... Nossa! Ô, louco! Mas então, eu tô cansado todo dia. Eu levantei uns pesos hoje, né? Porque eu sou um marombeiro agora. E eu queria ficar na... Ai, meu Deus, tem gente aqui. É sério mesmo, velho? Oh, yeah! É, isso aí aconteceu. Olha eu aí! Na verdade, eu tô mais pra aquilo ali, né? Uma banana tomando sol. Faustão é amor, agradeceu o motorista do ônibus. Esse jogo é perfeito. Uma coisa que eu já posso adiantar é que nunca mais eu vou usar esse paraquedas, né? Eu acho meio estranho, meio gigantesco. Que barulho é esse, velho? What the fuck? Ô, que isso, velho? Isso nunca tinha acontecido, né? Eu vi também que vai vir aí a Mulher Maravilha, né? Várias coisas. Esse jogo tá meio maluco. O quê? Se eu morrer? Valeu. Como assim? Eu não tinha nada de material. Que susto! Ô! Bom, pelo menos eu matei o Coelho Drip, né? Se ferrou. Se liga. Pera, eu não morri pra esse cara? Eu acho que era... Ô, louco! Era ele mesmo. É o cara da última partida que eu morri. Que delícia me vingar assim. Principalmente que ele tinha... Uau. Ele tinha uma escar dourada. Aí, ó. Os caras botando fogo aqui. Quem que botou fogo? Eu sou patético. Eu sou ridículo. Não faça isso. Eu não tenho material. Tá. Nem ferrando que eu tô vivo. Boa, boa, boa. O cara vai ter que levar a perninha aqui, velho. Ó, os caras já saem, né? O cara não quer nem ver. É isso aí, ó. Foi humilhado! Perninha! Quem gosta de perninha é o Fernando Diniz, né? Nossa, olha a shotgun patética que tem. Pô, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô meio com medo. Porque tá, tipo, chovendo. E tá ventando super. E se a força cair aqui em casa... Ô! Eu não tô zoando. É realmente depressão. Total! Mas isso não vai acontecer, né? Vamos torcer. Pelo bem da humanidade. E, meu... Oh, my God! Ah, não. O cara botou ali 60 hertz, mano. Se eu morrer pra ele, vai ficar feio, hein? Ó, certeza que ele tá aqui nesse caminhão. Eu sou mais rápido que você, hein, mano? Ó! Uh! Ferrou. Mano, a minha shotgun é muito ruim. O quê? O cara tem essa picareta? Nossa! Uh! Nossa! Como que eu tô vivo? Uh! Vai ter que tomar a perninha, ó. Mais um que saiu, né? Não aguentou. E tá ventando pra caramba! Toma aqui! Esse bagulho que ele faz parece a default, né? E, ó, rolou uma treta lá. Nossa, mano! Os lobizinhos hoje não tão ajudando, não. Ó lá, é o pereirinha do drip, né? Pô, tá chovendo pra caramba! Eu vou gravar o resto do vídeo daqui a pouco. Pera aí, eu já volto. Ô, beleza! Aí acha a partida, né? E calma, daqui a pouco eu volto. Beijo, tchau! Olá, amigos! Tudo bem? Oi? Voltei. Oi, eu juro. Eu desliguei o meu computador. Parou de chover, tá ligado? Exatamente. Então, é, ó. Acabei de ligar ele de novo. A única coisa que eu fui fazer é tomar um chá verde, né? Porque é muito bom. Na verdade, é horrível, mas vai bem. Vamos ver se o chá verde vai me ajudar a jogar bem aqui. E o que eu tava falando antes? Eu não lembro. Faz isso aqui. Ui! Boa, boa, boa. Opa, veio o cara aqui, mano. Ó, e talvez foi minha caçada, né? Opa! Sérião! É uma luxo, né? A minha caçada não é uma luxo. Opa! Ali é minha caçada? Ah, não pegou, não. Ô, mano! Eu vou ruxar nesse cara aqui, então. Não é possível! Eu sou muito, 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 muito ruim. O cara... Ai, meu Deus! Legal! Nossa, humilhado, hein? Então esse... Uá! Sérião! Deixa eu dar uma dançadinha aqui rapidão, velho. Ele pegou a nave? Tinha uma... Eu não sei. Faltando personalidade pra esses caras, né? Meu Deus! Mano, eu tô com um de vida. Isso! Vamos! Se matar o cara! Vamos! Isso! Tô morto. Todas as balas dele pegaram em mim. Você tá brincando comigo. Eu vou ter que assinar um Disney Plus pra assistir Guardiões de novo, hein, mano? Se bem que tinha no Netflix, não tinha não? Será que tem lá? Guardiões... O Guardião Invisível. O último Guardião. Liga da Justi... Não, não é muito bem isso que eu quero. Nossa, olha a merda. Olha a merda, olha a merda, olha a merda. Deu muito ruim, velho. Calma. Ó! Nossa, que drop perfeito. É impossível assistir um streaming de boa hoje em dia, né, mano? Pera aí. RPG, tá? Quem quer apostar comigo que eu vou me matar com esse RPG? Mas eu tenho certeza, velho. Ó, o babaca tá aqui, hein? Se liga. Subi. Calma. Faça isso. Faça isso. Ah! Ah, meu Deus do céu, eu tô vivo. Isso. E ó, tem até um bagulho aqui. Dançadinha no cara. Ih, parou de expectar. Olha! Meu Deus, a perna deu uma bugada ali. Vocês viram isso, né? Hum, tô ouvindo gente ruxando aqui. O cara tem uma Scar. Tá. Cara, deixa eu subir tudo. Eu não tenho material. Eu tô com medo de... Mano. Isso. O quê? Morreu, mas calma, calma. Olha isso, que babaca. Roubou todo o meu loot, né, mano? Ah! Caramba! Tá muito difícil sair vivo dos lugares. Eu sempre jogo de sniper, né? Deixa eu tentar jogar de RPG agora. Se bem que nos últimos vídeos aí que eu usei o RPG, eu me matei todas as vezes. Mas é isso, né? Isso é o canal do Eric do Gameplays, mano. Tem cara... Oi! Oh, essa foi... Essa foi legal. Vai ter que tomar uma perninha, né? Vamos ver se buga de novo, hein? 3, 2, 1. E... Oh! Mano, tá muito bugado. Eu acho que na escada não dá certo. E é isso, né? Não é possível que tenha mais gente aqui. Deixa eu dar uma melhorada nessa shotgun, né? Que verde é lamentável. Nice, moleque. Tem cara aqui? Olha lá. Eu tenho uma boa surpresinha, caso ele queira. Vai. Não. O quê? Ele real pegou uma lancha? Você tá zoando. Eu não acredito que eu não pegou nenhuma bala. Ai, que mancada, hein? Olha. Era um Coelho Drip, né? Coelho Drip tentou me sniper. Tá de brincadeira, né? Se ele me der um HS com essa sniper, o vídeo... Oh! Que... Que que é isso? Que susto, velho. Ok. Ela... Mano. Tem um cara aqui. Meu Deus. Inacreditável. O maior Coelho Drip, ele atira... Coelho Drip, se você me matar, mano. Que bagulho péssimo que tá acontecendo aqui, hein? Aí, não. Pega esse carro. Se tiver chudão... Tem chudão. Não acredito. Esse jogo é muito bom. Ué, compra tudo chudão que tem, mano. Olha a treta que virou isso aí. Putz, o cara tem uma bazuca de bagulho lá. Tem uma nave ali. Tá difícil esse jogo, hein? Eu não quero ir pra lugar nenhum. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Por favor. Boa! Boa, boa, boa. Rodrigão. Ele não tem bala de RPG. Eu vou trocar, mano. Tô nem aí. O bagulho não tem bala, não dá pra jogar, né? Ó, pera aí. Deixa eu fazer a perninha pra ele também. Boa. Ó, não buga se você não tá numa escada. Era um soccer skin, mano. Cês viram? Que isso, hein? Derek to Gameplays. Ai. Meu Deus, o quê? Mano, você é um bundão. Tem um cara aqui? Meu Deus. Ah, temos que ser cuidadosos, hein? Não sei se eu ruxo... Tá bom. Tá bom. O que que rolou aqui, velho? Inacreditável eu tá vivo. Meu amigo. Ó, esse cara tem bala de RPG, né? Pena que já foi. Ó, meio que agora eu preciso de... Ahn... Um kit. Meio que urgente. Porque eu tô com dois... Mentira, eu tô com cinco. Se vier um kit aqui... Não é possível. Ó, essa tivemos sorte, hein? Ó os caras ali. Será que o coelho drip ainda tá vivo? Ó, olha o que tem ali, cara. Pô, será que eu já atiro pra não dar problema? Filha da mãe, velho. Ui, eu acertei. Posso não morrer. Quê? Usou um jump e tá suave. Tá suave porque tá uma bala. Foi uma jogada burra você usar o jump, mano. Ai, ai, ai. Falta uma pessoa. Como assim? Não, não, não. O cara tá aqui. Hum... Isso vai vir aqui? Eu não consigo. Nem ferrou. Ele ficou preso. Eu também usei porque eu ia fazer merda. Aqui, ele tem a bazuca de bagulho. Ele tá aqui. Era pra pegar, hein? Você tá maluco. Isso. Edita! Não é possível. Eu juro que eu atirei. Vai. Tá. Agora foi, mano. O quê? Eu paro de jogar esse jogo, mano. Não é possível. Pô, é literal. Muita vida. Ó. Obrigado, hein? Pelo amor de Deus. Que parto pra ganhar uma partida, hein, velho? Tá maluco? Olha, Star Lord. Você é maravilhoso, cara. Eu te amo. Sua perninha bugada é muito boa também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo todo dia. E code Derikito. Y e Derikito. Usa mesmo se você não comprar nada. Me ajuda de verdade. Muito obrigado a cada um de vocês que usa. E me segue nas redes sociais. Meu Twitter, meu Instagram. Tô aqui embaixo na descrição. Arroba Derik os dois. Tchau. Valeu. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho